Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre claro, baseado no nosso amado Evangelho. Muita luz passe para o seu coração e para a sua vida. Gente, para você participar, você já sabe, mande sua pergunta para nós lá no institutonamaste.com.br, tá bom? Tem uma pergunta aqui muito interessante e ele fala o seguinte. Ricardo, eu acompanho as suas pílulas há muitos anos e fico sempre me perguntando por que tantas pessoas têm resistência à evolução espiritual? Muita gente acha que é frescura, que é bobagem, que na realidade isso é uma perda de tempo, porque a vida acontece no aqui e agora e depois a gente pensa no depois. É estranho porque essas pessoas rezam em datas comemorativas e religiosas, elas rezam, mas agem como se não rezassem. Ricardo, isso não é um tipo de loucura? Por que isso acontece? É, meu amigo, acho que muita gente se pergunta sobre isso, né? Vamos lá. Vocês já devem ter percebido que o ser humano é muito confuso, né? Basta a gente passar alguns minutos dentro da nossa própria mente que nós vamos identificar o nível de confusão que nós vivemos. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, não é? Em um determinado momento o nosso direcionamento diz para ir para a esquerda, no outro diz para ir para a direita. Muitas vezes a gente acha que o melhor é X, depois acha que é Y. E por que isso acontece? Porque nós estamos nos conhecendo, despertando. E durante esse processo de despertamento a confusão, infelizmente, acaba sendo uma das principais características. Até o homem despertar plenamente, ele acaba passando... Homem eu falo ser humano, né? Por diversas fases nesses estágios de consciência. E, sem dúvida alguma, uma delas é a compreensão de que a gente não consegue resolver um problema no mesmo estado mental que o gerou. Então, o que acontece? Como a gente acaba perpetuando os mesmos problemas no estado mental que a gente gerou, significa que uma pessoa conflituosa, ela tem um lado dela que acredita em Deus, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, e não duvido que queira realmente acertar. Mas o seu lado sombra ainda é muito forte. E como esse lado sombra ainda não é superado totalmente, muito embora um lado que quer ser luz, reze, como você mesmo disse, né? É adepto de datas religiosas, comemorativas, ou busca ter uma vida um pouco melhor, um outro lado, ainda obscuro, muito forte, ainda muito presente, ele ainda parece que tem um espaço muito grande. E aí fica difícil resolver um problema nesse estado mental que a gente tem vivido durante muito tempo. estado de confusão, estado de conflito, em que as nossas escuridões, ou a nossa escuridão, ainda muitas vezes é maior do que a nossa luz. Bem, resumo dessa história toda. Aquele que realmente quer seguir o caminho do bem, precisa entender, gente, que esse é um caminho seu. Entenda, Deus é de todos nós, mas o caminho é seu, o caminho é meu. Por mais que a gente queira comparar o nosso caminho dos outros, né, pra gente se sentir seguro, né, de que estamos caminhando do mesmo jeito que alguém já caminhou e que a gente julga que deu certo, é muito importante entender que somente Deus, que conhece cada um de nós, lá no nosso íntimo, é que realmente sabe quem nós somos. Então, muitas vezes, você pode olhar pro lado e achar que a grama do outro é mais verdinha, que a vida é melhor, que essa pessoa é bem resolvida, e ela não é. E contrapartida, muitas vezes, a gente pode olhar pro lado também e encontrar algumas pessoas que a gente julga que estão completamente fora do eixo, e curiosamente, talvez, essas pessoas estejam até, em alguns casos, mais no eixo do que nós. Por isso que a comparação é muito perigosa, porque você não sabe quem realmente é o outro. Então, novamente, vamos voltar pra essência. Crescer espiritualmente, gente, é uma escolha de viver o aqui e agora, o melhor de cada dia. Busca o melhor de cada dia pra você. Então, se hoje o seu melhor de cada dia abrange uma consciência mais dilatada do que a vida, graças a Deus, use-a. Se hoje o seu melhor de cada dia te mostra que você tem que ser congruente com a sua fé e não só falar dela, mas agir através dela, graças a Deus, faça. Se hoje o seu melhor de cada dia já te mostra que não basta falar de Deus, mas é necessário a gente testemunhar isso na nossa forma de viver, apoiando quem está do nosso lado, estimulando os caídos, se esforçando pra ir além, vá. O que não pode é a gente simplesmente achar que nós vamos resolver os nossos problemas nos comparando a outras pessoas tão confusas ou até mais do que nós, percebe? E deixar de fazer aquilo que nos cabe. Então, cuidado com isso. Lembre-se, o seu compromisso é entre você e Deus. E, no final das contas, sempre foi entre nós e o Pai, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Muita luz e paz. Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e obrigado a você que compartilha as Pílulas Inspiradoras do Bem. Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve! Tchau! 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 Tchau!